O encontro pedagógico com coordenadores dos Centros de Educação Infantil do município ocorreu no Memorial da Balaiada. O primeiro encontro de 2020 dos profissionais traça um cronograma de trabalho que será executado ao longo do ano. Caxias conta atualmente com 32 Centros de Educação Infantil. As ações planejadas facilitam o desenvolvimento das atividades que têm objetivos a serem atingidos. As sementes que nós plantamos desde 2017, hoje, nós estamos colhendo os frutos positivos, sendo que a nossa educação infantil está sendo hoje a base da educação. Todo o trabalho que é realizado na educação infantil, assim como nas demais modalidades, ele também precisa de um planejamento. Sem planejamento, dificilmente nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. E aí, quando a gente pensa na educação infantil mais especificamente, precisa a gente parar para refletir. Qualquer uma outra etapa do ensino, você tem a chance de realizar depois. Por exemplo, você abandonou os seus estudos no segundo ano do ensino fundamental e na idade adulta você quer voltar a estudar, você faz uma EJA, você faz uma outra modalidade de ensino. Uma educação infantil não tem. O planejamento das atividades também vai levar em conta o tema da FLICTE, Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais, que tem como tema garantir os direitos de crianças e adolescentes. Na verdade, nós estamos com o objetivo de alinhar as ações a serem desenvolvidas agora no ano de 2020. Nós tivemos recentemente uma reunião com a nossa secretária, professora Ana Célia Damasceno, onde ela repassou as coordenadas que deveriam ser repassadas aos coordenadores pedagógicos, no sentido de organizar o fazer pedagógico dos centros de educação infantil.